Eita, vídeo esperado, hein, gente? É verdade. Fala sério, vocês não podem ver um vídeo escrito baratinho que vocês ficam doidos. Quem ama o vídeo Baratinhos da Semana, comenta aqui. Já aproveita, no começo do vídeo comenta. Comenta que eu quero saber. E outra, já aproveita pra também curtir, porque assim que você curte... Eu sei que você gosta dos baratinhos. Comenta e curte já de cara. Vem comigo. Olha, o baratinho da semana de hoje, ele é o multifuncional, muito interessante. Ele já é um... Como eu vou dizer isso pra você? Não sou capaz de opinar. Ele já existe no mercado há muitos anos. Ele já existe no mercado desde 1967. Eu não sou muito bom de conta, mas aqui vai estar o número do tempo de vida desse maravilhoso produto aqui. E ele é um baratinho, baratinho mesmo, sabe? Daqueles que vocês amam. Inclusive, se você... Opa, eita, olha o spoiler aqui. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, porque pelo que eu entendi, tem um vídeo muito interessante por lá, que eu soltei lá pra vocês, sobre cinco jeitos, cinco formas de usar esse baratinho aqui. Esse vídeo não é um publi, viu? Não é. Podia ser, mas não é. É um vídeo realmente que eu decidi trazer e falar sobre ele pra vocês. Gente, olha o tamaninho desse bebezinho. Desse bebezinho de Amasterol. Que coisa mais linda! Inclusive, esse tamanho, ele pode servir pra você recarregar o próprio Amasterol pra você ter na bolsa, por exemplo. É um produto creme multifuncional com babosa e depantenol. Gente... Diga. Babosa, mega hidratação e força pros fios. Enquanto o depantenol, super, super, super hidratante também. Para todos os tipos de cabelo, hidratação, proteção e brilho. Esse aqui é o legítimo, viu? O legítimo amarelinho. Sem parafina, ótimo. Porque cabelo com vela derretida, minha filha, não rola. E também não tem silicone. Por essas questões, não ter parafina nem silicone, ele é um produto liberado pra você fazer co-wash também. Ele é um multifuncional porque você pode usar ele de várias formas. Como eu fiz lá no Instagram, eu ensinei você a usar ele de várias formas. Gente, o Yamasterol, esse clássico aqui, ele pode ser usado de várias formas. Tem cronograma completo com Yamasterol aqui no canal, tem um vídeo. Eu vou deixar a capa desse vídeo aqui pra vocês assistirem. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Eu acho que é um dos poucos vídeos que eu falo sobre queratina líquida e você me vê usando a queratina líquida nesse vídeo. Assista também esse vídeo porque você vai gostar. O baratinho da semana é baratinho, baratinho, não é só porque ele é pequenininho não, porque ele tem vários tamanhos. Tem esse tamanho, tem o maiorzinho, tem o maiorzão, depois tem um bem grandão, acho que tem até de litro se deixar, viu? Meu Deus, tem alguma coisa me incomodando aqui. Será que é um fiozinho? Será que é um cabelinho? O que será que é? Calma que eu vou olhar. Pelo de gato. Era um pelo de gato do Gerald. Brasil, é que eu tenho um beijinho nele e eu não aguento. Eu amo beijar o Gerald, ele é muito fofinho. Pra quem não sabe, o Gerald é o meu gatinho. Esse aqui. Gente, o Yamasterol é um clássico já bem conhecido e você pode usar de várias formas. Você pode passar no cabelo pra finalizar, você pode usar ele como máscara, você pode usar ele como condicionador, você pode fazer co-wash. Lá no vídeo no YouTube, no YouTube não, né? No Instagram, eu expliquei tudo certinho como faz pra você. Lá é um vídeo publicim, mas aqui é um vídeo não public pra você entender um pouquinho mais. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, os preços de Yamasterol são bem bons, então ele tá no baratinho da semana pra você entender que... Quando a gente faz uma publi, seja ela aqui, ou seja ela lá no Instagram, ou seja ela no TikTok, em qualquer outro lugar. Qualquer rede social que você me vê, Abner, falando sobre um produto, não importa qual. Você pode ter a certeza que eu usei, que eu uso, que eu indico, inclusive em consultorias. Quem já fez consultoria comigo e faz consultoria comigo, sabe que eu indico também produtos baratos. Os produtos sobre serem baratos, eles não estão relacionados só necessariamente à performance do produto. Ele tá relacionado a ser um produto nacional ou não, ele tá relacionado a muitos impostos que algumas coisas a gente tem que pagar. Então esse é um produto com preço super legal, a formulação dele é uma formulação muito interessante, que entrega o que promete. Ele já tem uma história no Brasil, até porque é um produto nacional com muita, muita história. Uma marca nacional, como eu disse a você. E ó, posso falar? Claro! Vale! Se você usa o Yamasterol, me conta aí o seu jeitinho de usar. Se você já usou, me conta como foi, se você gostou, se você não gostou. Eu quero entender como pra vocês foram. E eu também quero entender já aqui, se vocês sabem as diferenças entre os outros tipos de Yamasterol. Porque esse é o clássico, né? O amarelinho, o pai de todos, o primeirão. Então tem vários outros, você sabe a diferença dos outros? Você quer saber melhor sobre essas diferenças, sim ou não? Escreve aqui embaixo também. E é isso, toda vez que vocês me verem fazer uma publicidade, saibam. Eu sou muito rígido e sério com as publicidades, com as coisas que eu falo. Eu sou muito criterioso com as marcas que eu gosto de usar e indicar. Então, muita das marcas, vocês não me veem fazer resenha aqui. Eu nem tenho muito o que resenhar sobre o Yamasterol. Porque ele já é auto-resenhável. Ele é maravilhoso. É. O maior dos cuidados pra você que tem cabelo branco ou cabelo platinado, é o fato dele ser amarelinho. Embora esse pigmento não seja tão complicado de você usar. Ele não fixa tanto. Mas se você é grisalho e tem cabelo branco ou cabelo muito platinado, opte por outras opções de creme branco. Aí já não é esse aqui. Tem outras opções até do próprio Yamasterol. Da própria linha Yamasterol. É isso. Se eu tivesse, eu, Abner, que pensar num produto, em criar um produto que fizesse muitas coisas pra vender pra vocês, eu gostaria muito que fosse um produto desse jeito. E o que quer dizer que se eu tiver que me inspirar em algum produto pra fazer um produto pra mim, muito provavelmente vai ser um multifuncional com essa pegada, sabe? Que faz várias coisas e que tenha uma acessibilidade também pra caber e estar em todas as casas desse Brasil. Porque eu acho que também você ter um produto acessível, que entrega coisas pra você, é importante. A gente sempre fala sobre as performances, né? Vocês sempre me ouvem falando sobre isso. E quando a gente pensa que uma marca tá aí há tanto tempo produzindo um produto de qualidade e que desde então ele tem essa originalidade, esse jeitinho de ser bom e de entregar coisas, eu sinto que vale a pena, sabe? A gente pensar de uma forma mais simplificada, porém com muita qualidade. É isso. O baratinho da semana foi a Yamasterol. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleiro e maquiador. Gente, eu trabalho com cabelo e maquiagem há 29 anos e, olha, são muitos anos de cadeira, fazendo cor, fazendo corte. Muita gente pergunta se eu ainda corto cabelo. Sim, eu amo e eu corto. Faço cor, faço tudo. Faço sobrancelha, faço maquiagem. Eu só não consigo muito fazer coisas muito mais demoradas, porque a minha agenda é totalmente enrolada e cheia de consultorias, porque também trabalho com a consultoria capilar. Quer montar o seu esquema, ajudar você a cuidar do seu cabelo de uma forma bem direta e precisa. E isso eu trabalho online. Do mesmo jeito que a gente tá conversando aqui, ó, eu faço essa consultoria online. Algumas pessoas ainda preferem vir até aqui. Sim, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. E eu tenho um salão aqui e muita gente prefere vir até aqui pra fazer a consultoria presencial. Precisa? Não, pelo amor de Deus. Só vem quem quer conhecer os gatos, quem quer ver o jardim, quem quer me conhecer ao vivo. Mas não precisa, a gente pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no joinha, ativa, desativa, depois ativa de novo o sininho de notificação, porque o YouTube tem que saber que você gosta dos vídeos por aqui. Tá bom? Ah, tá bom. Um beijo grande pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.